Meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, a mais um episódio. Tenho uma pergunta para vos fazer. E se a Dona Funko vos concedesse três desejos? Hã? Quais seriam? Pois então eu digo-vos uma coisa. Nós fizemos essa pergunta, muitos de vocês aí que estão a ver. Estamos a compilar as respostas todas que estamos a receber. Muito obrigado a todos por colaborarem. E no sábado, às duas e meia, vamos fazer um especial, que eu espero que gostem, que vai estar espetacular, onde nós vamos mostrar as vossas respostas e vamos nos rir um bocadinho com elas, como é evidente. Portanto, não se esqueçam, sábado, às duas e meia, vai sair um vídeo especial sobre a Dona Funko conceder-vos três desejos. Mas para hoje, sinceramente, nem tínhamos assim nada para fazer. Mas, mas, a minha filha de hoje passou a semana toda de outra vez a chorar porque tinha sido humilhada, derrotada. E eu, assim, filha, queres um remate? Vamos a isso, filha. I'm ready. Estou pronto, filha. Vá. Ok. Diz. Apresenta-te. O que é que queres? Um duelo? Vamos a isso. Porque eu estou campeão. Manda. Mãe. O que é isto? O que é isto? Filha 1. Olá. Apresenta-se. A verdadeira campeã. Sim, senhora. Pai Homer Simpson. Vamos a um duelo. Bem-vindos. A mais um vídeo da Casa dos Negros. Filha, vamos lá fazer aqui mais um unboxing. Quatro sodas que recebemos da Funko Shop, mais uma vez. Infelizmente as sodas é difícil. Em princípio daqui uma semana e meia vamos receber para aí umas 14 sodas. E vai ser o maior unboxing de sodas em Portugal, não é? Até agora, acho que eu. Espero. É assim, mas tu queres mesmo fazer isto? Quero que. Pronto. O que queres? Eu sou foda. Bem. Agradecer aqui o apoio de todos os pais para que, evidentemente, que estão sempre a ser oprimidos em deixar os filhos ganhar e não sei o quê e que se reveram na minha atitude. Gente, tem que ganhar sempre. Sempre. Desmagar. Desmagar. As sodas Black Light, acho que é assim. Black Light. É. Até fez aqui. Olha, meus amigos. Olha, até que as tuas. Temos direito um fã. Eles sabem o dinheiro que eu estou a gastar com isto. Cartãozinho, a dizer o fricado. Opa. Estão a ver? Hã? 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 Fundo sempre em forma. Fantástico. Ora, muito bem. Vamos lá então aqui abrir rapidamente ela. Fecha. Fossas. Muitas giras. Ih, é bem. Muitas giras. A mostra aí já. Espera aí, deixa tirar todas as chamas de trombos todas, que é mais fácil. Ouças. Talvez a segunda não vou tomar. Cinco mil peças. Bem, vai ser. Já reparámos que os valores delas, então, das sodas, dos chases, é... Catapulsaram um bocadinho. Portanto, 80, 90 euros por aí. Queen of Hearts. Sim, senhora. Alice Wonderland. Mad Hatter. E este acho que é o dos mais lindos. Cheshire, qualquer coisa que é. O gato do risonho. Ora bem, pode escolher. Atenção agora a tirar o plástico, porque se calhar as auto-plantas estão cá fora. Auto-plantas, ok. O exclusivo da Fulton. Ora, eu fico a Alice e que a rainha. Até vou ficar com os dois... Ha, 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 ha. Vai ser um maçã. Não está auto-planto para quase. Vai ser um maçã. Vai ser um maçã. Bem, sinceramente. Eu devo ser o único pai na internet dos magas do Luís Filho. Queres ir tu primeiro? Vamos ver, vamos ver. Ora muito bem, vamos abrir-se rápido. Ok, vais abrir esta? Olha, um plástico ali. Não tem auto-plant? Não parece ter. Então vai. É, para isto faz um calisto é o quê, irmão? É um chapéuzinho do Timo. Isso inventa cada um. Comprado há já há muitos anos. Acho que num Iberanimo. Olha, porquê não tem unhas? Para tirar estes plásticos. Já agora, só de curiosidade. Ah, eu queria o cheiro deste. Não, tens de mostrar para lá primeiro. E a crioche é isso? Era, era, era. Ah, tu não sabes o que é suspense. Tens de aprender. Tens de aprender. É normal? É normal. Já fostes. Eu acho a crioche é isso. Olha, olha, olha. Tira o auto-planto. Já fostes. Olha, eu vou te ensinar como é que se faz. Estás a ver isto? Olha, estás a ver? Onde é que eu meto auto-planto? É aqui na nota. Toma lá. Olha, estás pronta? Não, não, pera aí. Pelo amor de Deus, olha para isto. Eu não queria rir. Tu torto. Tu não queres crioche. É para ser que é natural. Sou mentira. Queres que esforço? Ora, é assim que se faz e é assim que se tira um chase. Em primeiro lugar pede-se aos deuses dos chases. Aham. Vai ser normal. Meus amigos, digam-me lá. O massacre começou. Podem fazer sinal aí. Vai ser normal. Eu disse que era normal. Ah, raios pá. Aquelas as cores para aparecer. Pronto, aqui temos a rainha joada. Mas é bom, já é bom. Uma rainha joada. As cores são muito giras. Eu não gosto muito da cara verde. Está mal, é o look. E portanto, é dizer... Ah, isto está muito giros. Desculpa lá. Este está muito giros. Este está muito giros. Este está muito giros. O gato está muito giros. Super, super giros este. Está assim, sim. E portanto, a gente depois vai pôr os valores no fim para ver quem a ganhou. Embora... Pronto. A rainha joada. Olha, tu fazes, por favor, pôs-me os autocontos como deve ser. Está. Bem. Olha, este está, isto para cá só. Este também parece estar. Olha, muito bem. Vamos lá ver. Ninguém tira um Chase. Este é que não pode ser. Este autocontos está na base. Este está, isso. Escolhi Alice. Não é, não é, não é dos meus favoritos. Meus amigos, vá lá, vá lá. É normal. Conseguem ver alguma coisa, Elé? Desde para cá, o Chase também é muito agir. Eu vou mostrar a eles primeiro. Vocês vão ver primeiro. É normal. Sabes lá? É normal. Não sei se está para ver. Não, mas é normal. Como é que sabes? Estou a dizer que é normal. O Chase já tinha dado um pulo. Pronto, está tão mal. Está feito. Para onde vim que a Madalena também não o deixem ganhar. Não, não, mas a gente depois vai pôr os valores. Porque tem valores diferentes. Olha, este está gelado. Bem, é, tá. Tem hipotermia. Estas cores estão engraçadas. Muito rico. Sim, senhora. Vamos ver a Alice. Vamos ver a Alice. Vamos lá, para terminar aqui a nossa rubrica. A Alice está fixa. É, parece que está a ser com meus cores esquisitas. A Alice está gira. Sim, está um bocado enjoada. Mas a gente vai dar carrinho a ver, não está. Meus caros, vocês vão ver o valor. Ver quem ganhou este duel. Embora sem um Chase, vai ficar mais equilibrado. Mas espero que tenham gostado. E agora vamos à nossa rubrica. Michórdia da Bonecada. Olha bem, e hoje na nossa rubrica Michórdia da Bonecada. Queres que comece o show ou comece o show? Pode começar. Comece o show, que é coisas boas. E eles querem ver coisas boas. Que é para vocês que se inspirarem, está bem? Mais um minicom, como não podia deixar de ser. Um look. Pé sujo. Evidentemente. Pé sujo, o quê? Pé sujo. Olha para cá, se ainda não tinha reparado. Não, não é sujo. É assim mesmo. Está muito a giro o efeito especial. Não é sujo, é o mesmo efeito. Ora bem, e portanto, meus amigos, é o meu personagem favorito. É o look da Marvel. E este minicom realmente está muito pormenorizado. E já tinha visto num vídeo a falar e realmente, vocês não conseguem se calhar se aperceber, mas eles até têm aqui o efeito dos pelos no peito, as veias, os dedos estão sujos. De ele andar a bater no chão e por aí fora os pés. Reparem no pormeor, os pés estão sujos. Ou seja, está um boneco com uma figura, claro, que não tem nada a ver com pop, mas está muito bonito e é um colecionável para quem realmente gostar de impressionante desta personagem do look. Está um movimento, está espetacular. E oito depois a mostrar as embalagens. Eu não tenho a mostrar, mas paciência, depois o mostro. Mas pronto, fica aqui o meu minicom de hoje, o grande, incrível look. Eu já o apanhei hoje para lhe fazer estas pós. Sim, mas eu sou mais musculado que ele, como é evidente. E agora, pelo amor de Deus, bem, meus amigos, eu dou-vos dois segundos para vocês expirarem. Pronto. E não é tão, Reza. Este é um clássico de Charlotte Bronte, é chamado Jane Eyre. Porquê que eu escolhi o Jane Eyre? Foi o primeiro livro desta coleção que eu tenho. É os Novos Clássicos, publicado pela Civilização Editora, que já faliu. Viva a Arrasca Pós Arranjar a Todos. E porquê que faliu? O que é que será? Viva a Arrasca Pós Arranjar a Todos. E gosto muito de Jane Eyre porque foi um clássico que, para variar, eu gostei. Isso é o quê? Um clássico é... Isso é sobre o quê? É o romance. Credo, minha Nossa Senhora. Isto é moto dos popes, pá. Estátuas. Mas é um livro, olha, capa dura, muito bonitinho. As edições lembram os pop-bans da Penguin, para quem... Vocês até já estão com saudades do Lego da Frozen. Aposto com vocês, o que vocês quiserem. É o mozinhozinho. Número a Deus, pá. Bem, meus amigos, beijinhos a todos. Até à próxima. Portem-se bem, saúde e protegem-se.